Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome não é Luan, e hoje galera, estamos a bordo do Uneira, 95 da firma, com a firma gurizada, é isso, primeiro rolezinho do Una aqui em Campo Grande, estamos indo para dar uma volta nele, procurou alguma coisa para comer, o Luan vai patrocinar o Uno da firma hoje, hoje é o dia que ele janta lá em São Paulo e a gente janta aqui com o dele, é, o Uno da firma o patrão tem que pagar, é um grande serviço né, é lógico, o nosso maker Olha aquele guão que tá aqui cansado, trabalhou muito ele, você é louco, tá sugado, isso aí, o primeiro rolezão do Uno por aqui, o Uno é imã mano, imã de merda, é, isso aqui puxa a batida hein, quando não batem nele, será que uma semana a gente consegue bater o Uno ou não? Deus me livre, eu não quero bater nada velho, o Luan tá tentando ter um mês, não conseguiu né, eu também quero bater o Uno, É que o Luan só sabe bater para dar PT, esse que é o problema dele, não sabe bater só alguma coisinha ou outra Como é que ele bateu esse cara aqui na primeira semana? Ele falou, falou no vídeo da, acho que foi o vídeo que tava trocando as rodas, ele falou que bateu umas 3 vezes já no escanto, mas de totózinho né, então Ah coisa simples, que bom, e bom que é barato também E o Uno não estraga mano, porque é puro ferro É isso que eu ia falar, esse aqui se bater 200 ele tá tozinho, porque é só ferro E esses carros de hoje em dia que se bater no Uno Pô, a gente vai na pedreira com esse Uno agora? Ela tá maluco? Não deixa aqui Não vou mas nem... Vamos ali para o autódromo Ô viado, esse carro aqui é um carro que eu tenho medo de jogar na pedreira O problema é seu Pedro, você tá aqui vendo, você vai com o cu Ele deve dar uns 160 né Não tem porta-bras mesmo É Você é louco? Na pedreira eu acho que vira um ponteiro aí mano Que pedreira é essa? Você nunca foi na pedreira? Não Então vai ser hoje Não é hoje Então vai ser hoje Pedreira é onde a gente vai jogar os carros pra dar KM É? É? É retão? Mano, você não tá ligado na descida que é uma... Pô não, uma reta com um... Um penhaço assim ó Caralho Mas não, não, não dá Julo não dá Julo não dá Julo não dá Não dá Não dá Não dá Não dá E o freio Não tem suspensão Não tem freio Não dá É camicasso mano Tudo lá é camicasso Você não tem ideia, dependendo do carro que os caras vai, dá 300 por hora lá Que louco Dá mesmo hein Tá viado Alguns até passam dos 300 É? O bagulho é sinistro mano Olha nós Achei um lugar pra parar de andar já Ali é qual o painel? Não tem nem de motor O pior é que mano, deve ser... Ah, não é um quilômetro de descida, mas chega a ser uns 800 metros É bem grande É bem íngreme É bem íngreme É bem íngreme O negócio é que desce de uma vez mano E aí tipo, ela chega lá embaixo... Não Não Ela chega lá... Literalmente eu descida entrei umas rochas indo lá pro México E aí tipo assim... Tá ligado o San Andreas? Cara, a gente chega lá embaixo assim... Não tem nada a ver O bagulho é doideira mano Não dá Então a gente tem que ir lá gravar o vídeo aqui Amanhã Não dá viado O Uno lá é a kamikaze mano É pedir pra morrer É sério É só segurar duro aqui ó Tchau Não dá Não precisa frear cara É descida Mano... Esse pneu vai estourar até 180, 160? Vai Não né? Vai Tá Azar é dele então É Se for um dia Vai morrer a 20 O negócio é que no meio da descida o Uno vai estar tremendo inteiro Vai estar batendo tudo 100 por hora ele prende todo É então, você é louco? Aí 250 ele estabiliza É o ponto G dele que ele encontra o equilíbrio Ai caralho Não dá Eu tenho medo de ver o bagulho descendo lá Você tem noção Puto, o Pedro vai ter que digitar de olho fechado É Vou digitar de olho fechado Você é louco? E o barulho dele do Uno só começa em 2.000 giro né? Barulho clássico do Uno só começa em 2.000 giro né? Barulho clássico do Uno só começa em 2.000 giro né? Barulho clássico do Uno só começa em 2.000 giro né? Barulho clássico do Uno só começa em 2.000 giro né? Onde é aí maluco? Não, é o cinto pelo motor né? O carro e ele é um só Dominique Torelli Ele tá conectado com o carro Esse aqui é o seu O que é isso? O motor fala comigo Não é possível Quanto deve gerar isso aqui velho? Uns 6.000 giro? Sei lá Um paciente é eu também velho 6.000 RPM né? Ficha técnica Sério? Nos seus brutos 56 cavalos Tem 50 cavalos aqui De motor Tá vendo como que eu sinto? Eu chutei no 6 e acertei É só pra eu sentir Entendi Quanto de torque tem aí na canela? De torque? Cara, deve ter uns... Ah, apagou Caralho Segura Mec ou BK? Mec Errou Errou Quanto de torque? Rapaz, acho que tem uns 12 de torque isso aqui Quanto de torque? Quanto de torque? De torque mano? 6.000 RPM Puta, pior que torque é pouco É muito 12 pra isso aqui velho Deixa eu ver Calma aí Hudson Mano, tem oito e pouco de torque eu acho Oito que? Oito e pouquinho de torque Há 3.000 RPM Wow, velho Quanto de torque Aí Eu eu acertei que caiu raio agora no Renan Juro Juro nunca vi isso mano eu falei que eu senti eu falei não vi juro vocês vão achar que eu já vi juro eu dou meu não vi cara nunca vi a ficha técnica desse ninho velho acertei o bagulho meu eu tô impressionado comigo na verdade caraca velho nunca mais vocês não vão acreditar mesmo mas é verdade eu acredito que acredita até você tá impressionado sim e a potência máxima vem aqui RPM apagou de novo terceira segunda e fala de novo aí potência máxima vem aqui RPM tá agora eu vou chutar agora eu vou chutar de novo você perdeu o mantra já é não já cascou toda a sua hora só saiu da concentração pega subindo pega subindo pra lá é muito ruim vai no Mac não vai ah mas pra lá essa hora não vai nunca mais sair daí nem a pau E aí E aí E aí essa sorte podia usar para ganhar na Mega Sena para qualquer coisa se usou para eu já gastei a sorte que não tinha chutando agora não acabou já eu acerto mais porra nenhuma a partir de hoje você vai ver caramba o pior foi indignação do que você perguntou agora que eu não falei a potência máxima é que ele tem eu acho que vai vir em quatro e meio e seis no máximo não mas no máximo já perdeu a potência não é todo carro que é no máximo esse aqui é no máximo ou seja tem que estar escoelando o pavio 50km eu atiria a mãozinha para o lado e se não tem que acender a seta senti vai Ah mas eu quero testar também quando não anda dirigindo tá bom e não pode bater esse carro hoje não hoje não nem hoje nem qualquer outro dia vamos ver se o pulso aqui é dividir faixa você é louco? Caralho, você é louco? Olha que molequeira tardar vai passar aqui no BK ou vai no outro Mac? Ah vamos no BK aqui então já estamos aqui na frente no Bobs a gente nunca vai no Bobs é verdade mas aí vai ter que dar a volta no Quartarão não esse dia eu fui no BK velho tá seis contas casquinha aí tá até raiva eu sei fui eu que paguei então pô inclusive eu achei por chuva não, mas nós pagamos cinco contas no Macolosso velho que é mais gostoso vamos no Bobs então vamos lá da Mato Grosso lá então então vamos lá quem que vai pagar para saber que que eu vou pegar se for eu que eu vou pagar mano você é geralmente o motorista da rodada a certa conta que tá mais perto da janela né hoje é você né hoje a gente vai no Mac tomar água da torneira ainda você vê quantos copinhos de água da torneira tô brincando eu pago essa então quatro mil que shake caralho e dois Big Mac caralho você muda muda alguma coisa no seu dia a dia e dá uma ligada mesmo que eu não sou de tomar tá ligado tipo assim não não me dá eu não fico mais ligado é nada disso mas tipo assim se eu for de manhã e não tomar um cafezinho meio da tarde eu tô com uma dor de cabeça ou seja você tá viciado viciado ou seja você viciou no negócio não te dá porra nenhuma vai perdendo mas é da hora da hora eu gosto mas assim eu tenho a galera mano que toma café e não consegue dormir viado de dar uma acelerinho ficar acelerado mesmo eu sou de boa cara mas eu não tinha hábito de tomar café lembra tem que ser e aí tipo assim eu comecei a tomar café e de manhã e realmente você dá uma ligada mais é outra outra coisa e o dia que você não toma você não mano eu fico com dor de cabeça dor de cabeça eu fico enjoado chato até tomar um cafezinho só de sentir o cheiro do café parece que é dor de cabeça que eu já alivia caraca meu corpo humano é foda né o corpo humano é foda o que você tá rindo sozinho tá rindo de leozinho aí mano vamos pegar um beckland feliz pra ganhar um brinquedinho ah será a gente cola no painel do Uno aí ó ai caralho eu cortei tudo tá galera vocês não estão entendendo do nada vai saiu muita merda aqui agora por metro quadrado ai 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 e o somzinho dele com tampão Hudson fica massa ou fica melhorzinho o tampão tá lá tem que pôr tem bluetooth tem mas ele tem som só nas portas nas portas acho que nas portas os caras estão pedindo o meca inteiro agora no drive thru agora demora hein eu ah vai pede o que você quer e vai pedindo boa tarde fala começa com o seu o que ela falou qual o pedido eu quero um cappuccino um cappuccino grande por favor dois xiiiis tá sem café vê se tem café pode ser vai querer dois 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 um vai ser um café por favor eu quero um café expresso sem açucar um café expresso sem açucar um sundae de baunilha um sundae de baunilha um sundae é morango, chocolate, caramel chocolate chocolate e um mac colosso também por favor são dois cafés chocolate é dois cafés moça tá aí né oi são dois cafés ok e eu pede uma batata grande tem um de calda extra no sundae por um real cadê os olhos do Hudson pede o café aí pede açúcar para ela para mim por favor você pega açúcar para mim por favor dois dois açúcares esse é mesmo não tem? não tem? se não tiver não tem problema sem? tá bom brigadão viu tchau tchau esse aqui vai bater falei que os outros não batiam esse vai bater e passa aí? é que bate ou é que passa? não não acho que não passa não não passa não passa nem tenta eu acho que passa não passa agora passa agora passa mas dá para bater ainda se quiser você vai pagar não tem dinheiro tem que bater na fuga coloca na conta da firma coloca no CNPJ mó maior trânsito agora pedro obrigado pela casquinha saldo tamo junto valeu pedrão, é nois obrigado pela casquinha e pelo vício novo que você me deu Vou comprar uma cafeteira lá pro escritório ainda O Hudson falou que vou levar, ele falou que vou levar hoje Quer dizer, não hoje, ele falou hoje Mas qual? Mas qual que você vai levar? A minha que deixa o café aquecido Ah, sei, sei, você coloca o pó e tal Tô ligado, tô ligado Essa é gostosa Essa tá boa então Ela faz o café sozinha, só coloca lá já é É, um não mano, isso é raiz, sem direção de droga, sem nada Nossa, isso aqui é raiz, hein Câmbio de trator Câmbio de trator Mas é isso aí galera, vamos finalizar o vídeo já Pra todo mundo comer agora também, tomar café Porque nem adianta mano, essa luz aí Não ilumina nada isso aí mano É que hoje o tempo tá estranho por aqui É porque o olho é romântico mano, a luz de velas Que eu acho que botou lá no painel aqui Não tem no painel eu acho mano Tá meio que queimado É, eu acho que não tem Pelo menos quando eu dei rolê nele eu não vi não Mas é isso aí galera Se quiser ver mais vídeo do não, clica aí em cima Clica na bolinha pra se inscrever Tamo junto Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo com a firma Já pensou? Próximo vídeo com a firma Próximo vídeo com a firma Pô, escreve no canal do Delzinho também Mecânico no pedaço também Mecânico no pedaço Não, não dou o canal só no meu Eu não tenho o canal não É isso, valeu Petrohead Até o próximo vídeo